Hey, hey, baby, you've been on my mind, I knew you for a long time, but I've been thinking maybe that you should know Hey, hey, baby, can we compromise? I really want you to be mine, I got a million places that we could go Vim gravar na Design Gallery e não tinha lugar pra gente gravar, então por quê? Olha o que chegou, não tem nem como andar aqui Então a gente resolveu mostrar isso, né João? Abrindo as caixas mesmo E tem muita coisa diferente, muita coisa nova, isso aqui por exemplo, Renata, vamos ver se você sabe o que é Olha que bacana É um ovo, aliás o ovo tá famoso, eu acabei de contar a história do ovo, né, jogada de marketing que fizeram, mas eu não sei Junto do fervedor, da panela que você tá fervendo o ovo, colocar o ovo cozido, ele vai ficando branco Ah, mentira, mole, médio, duro Isso, quanto mais branco ele vai ficando, mais duro ele tá Então você pode marcar e saber como é que tá o seu ovo realmente, quanto mais pra bordinha aqui, bem mais mole Médio ou duro, então você tem essa opção, vai ficando branco, vai mudando a cor do ovo Uma peça bacana Eu preciso de um desse Legal Aqui também é uma esponjinha, tem cada lado pra limpeza de fruta, verdura, legumes, principalmente, claro E você coloca uma esponjinha especial pra limpeza, não é pra limpar panela, não é pra limpar nada disso É só pra limpar frutas e legumes E legumes, pra você limpar com mais facilidade Esse aqui também é novo Esse aqui é um pegador, pra você pegar, eu quero pegar bastante coisa na panela de uma vez Num cai que a gente coloca Eles previram isso e colocaram, é bem mais prático de você utilizar Um preço muito bacana também Uma coisa legal, como tá a linha Disney Esse aqui é o copo de comemoração dos 10 anos 90 anos do Mickey Então mostra todas as carinhas do Mickey A evolução do Mickey, né? Que são todos até chegar na atual Uma peça bacana, com preço muito legal Uma peça histórica Menos de 10 reais, você vê que tem uma peça bacana que você pode dar de presente Um copo da linha Disney Toda a linha Carros também O que é isso aqui? Ah, isso aqui é legal, Renata Deixa eu te falar, tem que ir mostrando as coisas Sabe o que eu fico imaginando? As pessoas criando isso daí Elas devem ficar na casa, elas cozinhando Nossa, isso aqui é ruim, vou criar um produto pra isso Isso aqui tá muito bem, vou criar um produto pra facilitar Olha que bacana, é forminha pra você fazer mini hambúrguer em casa E recheado Que legal Você coloca aqui, aperta aqui Você vai ter um lugarzinho pra colocar o queijo Coloca mais carne e você fecha Isso vai ser um mini hambúrguer Pra fazer mini hambúrguer que tá muito na moda A garotada adora, festinha, muito legal O tradicional, nós temos também Pro mundo tradicional, mesma coisa Coloca carne moída Coloca aqui o queijo Faz a forminha pro queijo Coloca o queijo E coloca mais carne E fecha Então você faz muito mais saudável Não tem nenhum conservante Isso é muito importante Dá pra fazer vegetariano Exato, tem bastante coisa Tem também as forminhas Chegaram mais Já conhece Um processo muito grande Tinha acabado Chega mais suas forminhas Pra você fazer a paleta mexicana O João tem até receita Chegar aqui, chama o João Ele dá receita Super fácil É fácil de fazer A garotada dá valor É outra coisa que muita gente tem feito Renata É justamente isso A garotada Fazer em casa Certas coisas Você faz o sorvete Você faz o hambúrguer Você faz tudo em casa É prático de fazer É muito mais saudável É legal ela também E comprar as coisas Pra fazer isso Porque vai lidando com o dinheiro É um negócio pronto Que normalmente tem conservante Aquele monte de coisa E não Aí você faz em casa Muito mais saudável É um jeito de comer fruta De repente a criança Que não come fruta Também No sorvete Então você pode fazer Tem a da sua paleta Que é esse que você coloca O lixo condensado dentro Ou você pode fazer Todo ele de suco de laranja Ou uma fruta Que você queira fazer Morango Abacaxi Fica muito legal Você imagina Aí você tava falando do carro Já te cortei Porque eu queria saber O que que era aquele redondinho Não São as garrafinhas Que chegaram premiadas agora Toda a linha Disney E Pixar também Que tem muita coisa legal Mas você imagina ali Produto Tá abrindo caixa Chegou Olha Que bacana isso aqui São os potinhos Também foi premiada essa linha Que é a linha chamada Conecta Que você coloca Vem todas as tampinhas aqui Separadinhas E todos os potinhos aqui dentro Pra você guardar também Uma peça super bacana Que você coloca E é muito mais prático Organização Renata O negócio é esse Hoje em dia Organização Higiene Praticidade E preço né Aí isso tem Filhos que você possa imaginar E o que você não possa imaginar Você vai encontrar aqui na loja E as linhas sofisticadas também Renata Chegaram na frente Muita coisa nova Almofadas Suplá Que você imaginar De suplás novos Almofadas A quantidade de pessoas Pegando almofada É uma atrás da outra A gente não É toda hora Olha Essas que estão Elas podem dar Gente Mas a loja está linda É Tem muita coisa nova Todo dia Até oito novidades por dia E lista de casamento E chá de cozinha Está uma loucura Até deve ser na lista Comprada Revertida para os noivos Em produtos Então tem muita novidade Convidado paga o menor preço E que você imaginar De novidade Você vai encontrar Aqui na Design Guilherme Você tem dúvidas? Semana que vem eu volto Você tem o que eu precisava Mas você diz que você é só um amigo 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 Você diz que você é só um amigo